Oi, tudo bem meus caras de Smith, sejam bem-vindos ao meu canal TPFan, para os filmes saíram do filme, o passado na sessão da tarde é... É um filme de aventura, comédia, fantasia, é uma animação Shurak 2, esse filme é um filme de 2004, é um filme dos Estados Unidos, é um dos clássicos Shurak 2, tem uma continuação Shurak 3, tem um Shurak especial de Natal, esse é o filme, o passado na sessão da tarde é Shurak 2. Shurak teve um orçamento de 150 milhões, gastou 150 milhões de dólares, e o filme arrecadou 928 milhões, que é uma boa arrecadação para o filme Shurak 2. O filme tem uma crítica no site Rotomatoy, no site Crítica 88%, cilada boa para o filme, a crítica, no site Rotomatoy, no site Crítica. O filme faz paródias, piadas, há vários filmes, como Senhor dos Anéis, Pequena Sereia, há vários filmes, Peter Park e The Meritier do Homem-Aranha, o filme faz piadas, paródias e vários outros filmes, na referência de outros filmes, Shurak 2. Os que duvam os personagens são muito conhecidos, Mark Miles, Ed Murphy e Cameron Dia reprisam seus respectivos papéis e voz, como Shurak, Burro e Fiona. Shurak e Fiona acabaram de voltar da sua lua de mel e vivem felizes em sua casa no pântano. O casal recebe o convite dos pais da princesa que querem conhecer o novo gerro para um jantar no castelo. Eles ficam sabendo que Fiona havia se casado com o verdadeiro amor. Se você gostou, inscreva-se no canal para ter mais notícias de filmes. Eu só fui o passado da Sessão da Tati, Shurak 2. Tchau. PODER DE RAIO PODER DE RAIO Esses raios vão te derrotar sempre. O quê? Raios? TUDER TUDER Seus raios não me acertam. Eu sou muito mais rápido agora. Eu sou um velocista muito... RAPIDO Vou te acertar, TUDER Seu poder é muito fraco TUDER Meu depil É muito da hora Larga essa barreira, Sô Pode ser fraco Sério Você continua ainda muito fraco Para um super herói Te acertar tudo Te acertar Você nunca vai me derrotar Você nunca vai me derrotar Vamos treinar? Vamos treinar? Vou usar meu clone também, viu? Justo clone das sombras? O clone de Oscar's Glitch Edno Vamos treinar com o Sen 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 50 Sert bitch 100 Propos Stanley 0 É hora Tudo tipo 3 To 0 Vladimir poder derrotar Ele se chama J.K.O J.K.O Semi, Oscar Smith O dia Jesus Hey Waw Oh, tinha uma ideia Muito massa Sabe, eu sou um fã daquele anime Naruto, eu tive uma ideia pra ajudar a resolver o problema e ir atrás do Tudor 2.0 Eu quero que você me dê os poderes de clone as sombras do Nalu Vai ser legal Os clones vão me ajudar a ir atrás do Tudor 2.0 a ajudar clone as sombras clone as sombras clone o J.K.O J.K.O um clone agora poderei um clone poder me ajudar ir atrás do Tudor 2.0 pode não me ajudar ou uma pergunta é melhor o Tudor 2.0 Tudor 2.0 Tudor 3.0 Tudor 3.0 Tudor 3.0 O meu clone, mas o meu clone fugiu hoje, fugiu por uma festa. Eu não imaginava o que aconteceu. O meu clone. O que aconteceu? Eu posso fazer um clone agora. Tem que esperar o seu clone mais um dia. Passa esse vídeo de hoje. Fugiu por hoje. Só amanhã. Fugiu o poder, mandar outro clone, atrás de tudo é 2.0. O que você quer? O que eu quero? Quero nada. Estou se fechando o saco. Você gostou do like? Ficou descurtido aqui hoje na sua postagem? Você vai atrás do outro. Vocês nunca vão me pegar. Sou o cara mais rápido. Aham. É? Meu poder é muito foda. Só do tempo. Minha postagem. Minha postagem é tão massa. É mais rápido. Descurtiu. Que duro. Seno. Agora vou ter que excluir meu postagem. Hahaha. Dislike. Mas dislike. Descurtiu. Ruina. Quer ter poderes também, tipo. Clone das sombras. É. É muito top. Até que eu preciso, né? Tudo ali na série de minutos. Barreira. Barreira. É a hora. Te amassar meu grande. Vai ter que derrotar. De tudo. Tudo isso contra o zero. Meu grande poder. Vai ter que derrotar. Ele se chama. Jacob. Jacob Dama. Jacob Dama. Vou te derrotar agora. Norte. Te. Barreira. Vai ter que derrotar um pouco da minha força. Eu vou usar um pouquinho. Para medir que eu dama. De X. Te derrotei. De X. Te da parte. Do clipe. De X. Descận. Do clipe. De X. De X. De X. De X. Colores das sombras, o que é no justo? Pronto, sim, olha o meu carinho, você vai ficar em meu lugar, sentado lá no computador Por enquanto, se o Tudor 2.0 aparecer, você vai ter que ficar lá, você pode até usar seus poderes para fugir dele com a defesa forte ou o transporte, até eu achar um jeito de derrotar o Tudor 2.0, quase, eu me derrota, eu usava um poder muito forte, tinha que dar, mano, a defesa, quase, eu tinha que fugir, usando o transporte, o Tudor está muito forte, o Tudor 2.0 e agora, está ficando muito mais forte, e agora, vamos, pam 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 pam